Na passada sexta-feira, 16 de agosto, a aldeia de Grelhóis recebeu mais uma noite dedicada ao oculto. Muitas pessoas reuniram-se na casa de convívio em jeito de preparação para a sexta-feira 13, a acontecer em setembro, dando assim a possibilidade de muitos dos imigrantes que por esta altura visitam a Terra Natal assistirem às celebrações do oculto. Muitos aguardavam ansiosamente a chegada da noite. Vai ser boa, vai estar muita gente, isto vai ser divertido porque vão fazer uma queimada. A partir das 10h30 da noite vamos representar um grupo de jovens, bruxas, representar maneira como a sexta-feira 13, imitar um bocadinho, lá estamos um bocadinho antecipadas. O que é que achas destes convívio hoje assim? Achas que são bons para a população? Acho que são bons, acho que dá para alegrar mais a malta, para alegrar, não é? Um convívio que merecemos aqui no Conselho de Montalegre, aqui em Grelhóis, que está de muito parabéns. Fiquemos muito contentes com estas festas que merecemos, estes louvores. Muito obrigado por vocês que nos vieram filmar, um grande apoio de António Augusto, que temos resolvido aqui muito bem para Grelhóis. Temos muito obrigados e todos os estrangeiros que estão de muitos parabéns. Costumava ver muitos destes convívio aqui em Grelhóis? Sim senhor, eu sou o vizinho dele, concordo muito bem, está a funcionar muito bem, toda a gente gosta dele, estamos muito contentes com ele. E estes convívio ajudam a juntar a população? Sim senhor, se não estava cá tanta gente, não está cá tanta gente como é o que é de fora. Apresentam-se, todos os amigos, que não sejam daqui, ficamos muito contentes e parabéns António Augusto. Eu acho que isto é uma coisa impecável, porque a convivência é muito bonita, não é? Portanto, acho que isto é uma coisa muito boa. O senhor costuma ver muitos destes convívio? Poucos, poucos. Mas é porque não pode ou porque não gosta? Porque eu gosto, mas é que parecem poucos convívio com este. Então na sua opinião, acha que deviam haver mais convívios e que estes servem para juntar a população? Eu acho que sim, isto é que é uma coisa impecável, que não pode haver uma coisa, é uma coisa mesmo impecável. Este convívio, penso que será do melhor, só pelo convívio que foi feito por um espanhol, tem que ser bom por castigo. Esperemos que seja o melhor possível. O senhor é de cá? Não, sou do Minho. E costuma vir cá para estes convívios? Muito, muito. Eu e esta companheira, que está aqui atrás do posto. Achas que estes convívios são bons para juntar a população? Não pode haver melhor, não pode haver melhor. Isto é sempre uma coisa boa, sempre, sempre. Costuma vir a muitos? A muitos, muitos. E espero que este seja o melhor deles todos. Quando a noite começou a cair, muitos foram os que se reuniram em volta da mesa para um jantar convívio. Muito pão, carne, vinho e boa disposição. Sim, é muito bonito. E o que tem a dizer deste convívio? É bom, é bom. Acha que isto ajuda a juntar-se à população de ganhos? Sim, é muito bonito. Para aumentar os seus laços de amizade? É, muito bonito. Para o Augusto Dias é muito bonito. E já costuma haver muitos viventes destes? Todos os anos. E a senhora vem sempre? Todos os anos vem sempre. E este ano está a ser melhor que os anos anteriores ou está a ser normal? É igual. Augusto Dias da organização faz um balanço muito positivo desta festa das bruxas. Este convívio neste momento acho que está a realizar aquilo que era esperado. Temos muita gente e já é o terceiro ano que estamos a fazer e esperamos que para o ano corra com mais gente do que temos este ano. No ano passado teve bastante gente, há dois anos também teve muita gente, mas este ano dobrou o que era que nós esperávamos que viesse de pessoas. Estou muito contente porque as pessoas estão a aderir em massa, porque as pessoas vizinhas das outras aldeias estão a gostar muito. Estão a gente de todo o lado do Conselho de Montalegre, Boticas, Chaves, Vila Pouca, Pedras Salgadas, etc. Ainda durante a noite houve tempo para o sorteio que atribuiu vários prémios, entre eles um presunto, um galo e um vinho. Eu vou pedir uma pessoa que venha cá buscar o pequeno, que é o pequeno, que é o pequeno, que é o pequeno. Eu vou pedir um primeiro lugar do primeiro presunto, que é o primeiro lugar do primeiro presunto. Eu vou pedir um favor de no caso de cada um. O pequeno. Está bom. Vai lá, vai. O primeiro presunto calha o José Carlos de Grelhós, que é o número 4. O que é o número 4? Isso é muito bonito, estamos aqui numa brincadeira muito bonita, onde eu venho de España, estou acolhido aqui numa aldeia que não é a aldeia da minha mulher, para aí como se for, já acolheram-me aqui, como se for a um vecinho mais da aldeia, e aí que estamos com a brincadeira, ganhamos o torneio que houve da bola, do maial, da corda, do ovo, e agora estamos aqui a comer o porco que ganhamos. Este evento está de acordo com as expectativas? É, este evento é para fazer todos os anos, já levamos 3 anos fazendo o mesmo evento, é muito bonito. É a primeira vez que vem ou já vinha nos outros anos? Não, não, já vinha nos outros anos, há 3 anos que vimos aqui, há 3 anos que vimos aqui ao mesmo evento, já é muito bonito. Como é que vai ocorrer a queimada? Não sei, agora vai vir aí um padre, vai fer a queimada, é o que vai, despois se morver, a ver, a ver o que fai o padre que a queimada. Vai ser, a queimada ten a que fer un padre galego, porque as bruxas sempre venen de lá, de España, da Galiza. As bruxas é unha tradición da Galicia, non é de Portugal, nin é de España, é da Galiza. Então as bruxas venen de lá, passam a Serra do Larouco, instalaram-se aqui em Portugal, porque non hai padres que querem botar fora, só o padre Fontes está empezando a botar as bruxas fora. Ora nós, tamén vamos intentar aqui com outro padre que vem aí galego, a ver se botar as bruxas fora daqui da aldeia da Galhós. Está a ser como os outros anos ou está a ser melhor? Ainda melhor. Ainda melhor. Costuma vir muitas vezes? Sim. Estou a gostar muito, é o primeiro ano que cá estou no dia das bruxas, até há muita gente, está muito bonito, o jantar esteve mesmo bom e vamos, esperamos que a noite continue a ser tão boa como até agora. O evento está a responder às suas expectativas? Sim, até acho que está melhor do que eu pensava, nunca pensei que estivesse aqui tanta gente, este ano acho que dobrou a gente do ano passado e acho que está melhor do que eu pensava, sim. Acha que este evento serve para juntar a população e fortalecer os laços da amizade entre a população? Sim, totalmente, acho que esta escola de convívio, esta casa de convívio está a fazer com que a gente se agrupe e estamos todos a conviver. Sim, eu acho que isto é uma grande coisa para nos encontrarmos, vimos cada um dos países, eu venho da Espanha, encontrei-me com a minha família da América, da França, daqui de Portugal e acho que é um sítio mesmo bom para convivermos todos juntos. Um convívio muito porreiro, muito alegre, ganha-se por juntos, joga-se futebol, joga-se as malhas, não há aldeia que em Portugal seja melhor do que esta. E parabéns a todos e que toda a gente profita destes bons momentos, que estes bons momentos ficam nas memórias. Foi muito boa, foi boa. Foi muito boa, já há muito tempo cá aqui, na nossa aldeia, não é? Acham que correu bem? Correu, correu melhor do que esperávamos. E foi divertido? Foi. É para repetir para o ano? Sim, acho que sim e temos que repetir, que é para evoluir a aldeia. Correspondeu às suas expectativas? Penso que sim, acho que é uma das aldeias aqui no Barroso, que faça alguma coisa, há um bocado convívio, há, pronto, há qualquer coisa, vive-se um bocadinho ainda. O senhor veio nos anos anteriores? Também vim, o ano passado também teve outros. Este ano teve diferente, mas pronto, o ano passado também teve bem e pronto, está mais ou menos. Gostou da queima? A queima até boa, até boa, até boa, está tudo muito bom. Espero que tirem os embruxamentos e que tudo se passe bem. A gente está cá de férias, é espetacular. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Passada sexta-feira, dia 16 de agosto, a aldeia de Grelhós recebeu mais uma noite dedicada ao oculto. Muitos foram os que marcaram presença na casa de convívio de Grelhós para a grandiosa festa do oculto. Uma festa que promove o profano e o sagrado, numa iniciativa que de ano para ano atrai mais visitantes à aldeia de Grelhós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.